O Davi Mendonça, quem paga isso são os burgueses. Davi, eu vou te ser sincero, mano, eu vou te ser sincero, cara. Apesar de eu acreditar, por exemplo, que nem todo mundo consegue fazer coin fácil, eu olho pro jogo hoje, cara, e eu acho que o FC Mobile, hoje eu vi um vídeo do Quitão, cara, por exemplo, que ele colocou no título. É a melhor hora ou melhor momento pra você começar uma conta no FC. Por que que eu tô te falando isso, cara? Você já parou pra refletir que esse evento da final da Liga dos Campeões, ele começa, ele termina daqui a 76 dias, quase 3 meses? Você já parou pra refletir que qualquer pessoa que começa uma conta aqui no FC consegue pegar os tais packs bugados? Qualquer pessoa, a pessoa não precisa gastar um real que ela vai pegar um time completo dependendo com carta base já no GR 95? Então assim, cara, se o cara não consegue juntar dinheiro, ele meio que tá marcando mosca também, cara. Tá meio que marcando touca. Porque se o jogo tá te dando um time completo com carta base na média já de geral 95, se você tá gastando joia, dinheiro e não tá conseguindo juntar dinheiro, cara, tipo assim, eu não queria te falar não, mas você tá jogando errado. Entendeu? Porque nada justifica ultimamente o cara vir aqui no mercado e pagar caro dependendo numa carta 9-3, 9-4, porque ele já ganha de graça, fazendo nada. Simplesmente logando no jogo, entrando no evento da Liga dos Campeões, indo aqui no rumo à final, simplesmente o cara vem aqui e compra uma oferta dessa aqui de token sem fazer nada e vai lá e abre um pacote que ele pode ganhar até uma carta 9-5. Sem fazer nada. O cara entra no jogo, entra no jogo, desbloqueia o tutorial base, entra aqui, clica aqui, desbloqueia a missão e pega um time completo. Então assim, cara, sendo muito sincero, Davi, eu te entendo talvez que você possa ser um iniciante, mas assim, cara, se tá desse jeito, tem duas coisas, né? Primeira, se você pega um time completo sem gastar nada, se você tá gastando dinheiro nesse mercado aqui comprando coisa, eu acho que o cara ou é meio noob ou ele é meio trouxa. Entendeu? E a mesma coisa eu digo, com 77 dias, se você refletir, você não gasta um real ou uma joia com um pack desse, por exemplo, da Liga dos Campeões. Se for pra gastar alguma coisa, mano, gasta com os da MLS, gasta aqui com os dos heróis, porque esses packs aqui da Liga dos Campeões, mano, só você jogar a pirâmide lá, mano, que só isso aqui você vai abrir 11 vezes. E não tem uma variação de carta tão grande assim que te impeça de uma hora ou outra pegar uma carta dessa aqui de graça. entendeu? Então, assim, cara, eu particularmente, assim, olho pro UFC Mobile hoje e o cara que tá reclamando de algumas coisas, cara, aí fica difícil. Talvez um pack da Liga dos Campeões que eu abriria seria esse. Por que que eu abriria esse, galera? Exatamente pelo que eu já expliquei pra vocês. Se você parar pra analisar a Liga dos Campeões, a única dificuldade que a gente tem hoje é carta com valor de venda. Que carta sem valor de venda, mano? Em 70 dias, se você não pegar uma, mano, e eu tô pra te falar que esse evento da Liga dos Campeões vai ser igual da temporada passada. Lembra aquele evento gigante da Liga dos Campeões da temporada passada? Que todo mundo tava desesperado em pegar a carta de iPhone? Todo mundo tava desesperado em pegar a carta. Passou dois, três meses. O evento tava lá esquecido, mofando e dando dengue? É a mesma coisa. Tá? Não tem nada de diferente. Essa carta do Delete aqui, esse Oblak, esse Rodrigo 9-4 aqui, mano, quando a Liga dos Campeões acabar, você só vai lembrar deles porque eles vão ganhar a GER Dinâmico. Tá? Do contrário, ninguém vai nem lembrar. Até porque quando a Liga dos Campeões acabar, já vai ter carta com geral 100 e 101. Dependendo, 102. Pra vocês terem ideia. Então, assim, eu, se eu fosse vocês aí, tá com joia sobrando, tá com alguma coisa aí de recurso. Cara, não vai nesse aspecto da Liga dos Campeões. Isso aí, infelizmente, meu mano, é dinheiro que você vai jogar e que não vai voltar. Deixa pra você gastar nos Centuriões, gasta ali na MLS, gasta num outro evento que vier grande aí, mas não perde tempo com esse negócio de Liga dos Campeões, não. Infelizmente, tá? Infelizmente. Galera, esse pack aqui, novamente falando, não vale a pena, tá? Não vale a pena. Beleza? Se a sua dúvida é gastar 40 mil joias nesse pack de 100 da UCL, não gaste. Já expliquei o porquê quatro, cinco vezes e vale explicar de novo. Rapaziada, esse evento da Liga dos Campeões, ele vai durar três meses. Se você jogar a aba de acesso de 120 e chegar no topo de 120, pegar os pacotes em geral espalhados pelo jogo, que em outras fases vão ficar repetindo, você vai pegar a carta boa. Você vai pegar Delete, você vai pegar O Black, você vai pegar Rodrigo, você vai pegar Cancelo, uma hora você vai pegar. Entendeu? E você tem que ter em mente, cara, que geralmente quando você ganha algo, você ganha algo que todo mundo tá ganhando ou sabe que você pode esperar um pouco, ter a paciência pra ganhar e pegar de graça, se você gasta dinheiro, talvez é porque você tá um pouco ansioso ou que o seu dinheiro tá sobrando ou que você não tem juízo. Não se gasta dinheiro ou recursos com algo que você vai ganhar uma hora ou outra. Todo mundo vai pegar essas cartas aqui, galera. São quase três meses pra essas cartas ficarem no ralo e rola no jogo. Entendeu? Eu acho que vai chegar algum momento que ninguém vai mais nem lembrar disso aqui. E ainda por cima, galera, tem um agravante desse pacote aqui que ao contrário dos outros pacotes 100, ele não te dá nem a chance de pegar uma carta do TOT 97, de pegar uma carta da MLS 97, de pegar uma carta do Messi 96. Ele não te dá chance de nada. Ele custa a mesma coisa diminuindo as suas possibilidades e te dando um monte de coisa que você vai ganhar. Entendeu? Então assim, galera, se eu fosse alguém que tivesse com a ideia de abrir isso aqui, não abra. Guarde os seus recursos pra outros pacotes que podem ser mais vantajosos a longo prazo. Pacote que te dá carta com valor de venda, pacote que não limita você a cartas que você vai ganhar querendo ou não. Entendeu? Gasta, por exemplo, se você puder, mano. Num pack desse aqui, ó. Olha esse pack aqui. Gasta nesse pack aqui, ó. Eles estão te garantindo, ó. 1,94 a 9,7. E todas essas cartas de ídolos aqui, ó, são tudo exclusivas. Você não vê o pacote sobrando. Entendeu? E tem carta até do Anri 9,7. E é metade do preço. Entende? Então não gasta naquele de 100 ali não, cara. Aquilo ali é uma furada do tamanho de um bote furado que vocês não têm ideia. Tipo assim... E aí 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 E aí